Fala galera, beleza? Hoje então eu vou dar uma dica muito top pra vocês, mano, tá ligado? Que, velho, eu uso faz tempo e é uma dica muito monstra, velho, muito monstra, de verdade. Então galera, pra fazer isso a gente vai precisar do que? Eu coloquei isso aqui numa tampinha, galera, mas isso aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, é transparente. Isso aqui é vaselina líquida, mano, vaselina líquida. Isso aqui você acha em farmácia, tipo, vem num vidrinho de acetona, parece. Vem num vidrinho mais ou menos desse tamanho, tá ligado? Aí eu acabei colocando um pouquinho nessa tampinha aqui, mano, que eu só molho o dedo aqui e passo na suspa. E também vamos precisar, galera, de um pano de microfibra, mano, esse pano aqui, ó. Tipo, é um pano que não fica soltando pelo, velho, porque quando você faz na suspa, é bom você pegar um pano que não fica soltando pelo, velho. Senão caga tudo, enche de pelo a suspa, fica uma merda, mano. Então eu acho um pano que não fica soltando muito pelo, velho, aquelas pelinhas, que é chato. Mas então, galera, você que tem uma suspa top aí, igual, tipo, uma boxer e tal, enfim, qualquer suspa, mano. Qualquer suspa você pode fazer isso, independente de qual, pode você ter uma blazer, uma suspensão mais simples que seja. Vai ser uma parada que você vai cuidar bem mais da suspensão. Qual a minha aqui, ó, que é uma boxer. E eu tô fazendo isso, pode fazer isso em fox, pode fazer isso em qualquer tipo de suspensão, tá ligado, mano? Você vai aumentar muito a vida útil da sua suspa. Umas, uns cuidados bons aí pra ter com a sua suspa e tal, que vai melhorar bastante, vai cuidar muito mais dela, vai aumentar muito a vida útil. Todo rolê que você dá, na rua ou na terra, você vem aqui, depois do rolê, você vem e limpa a hacha da suspa. Todo rolê você faz isso, mano. Todo rolê você pega e vem aqui e limpa as hachas da suspa, tá ligado? Isso já vai melhorar bastante. Aí, de vez em quando, tipo, a cada três rolê, ou a cada uma semana, não sei. Eu acho mais ou menos, dependendo da frequência que você anda, se anda muito na terra, se anda muito na terra, a cada três rolê faz isso, tá ligado? Ou, a cada, se você anda mais de final de semana, anda final de semana, depois faz isso e deixa a bike prontinha pra andar no próximo final de semana. Então, galera, beleza. Então, vamos começar aqui, então. Então, quando, beleza, vou, cheguei do rolê, ou depois lavar a bike também é bom, ó, minha bike acabei de lavar, eu vou fazer isso. Que eu tava andando na terra, acabou de lavar a bike, não sei se vocês vão ver ali, ó, tá meio sujinho ali. Acabou de lavar a bike, vem aqui, seca, se tiver molhada, né, ou se depois do rolê, se tiver poeira, você pega e passa aqui, ó. Depois de qualquer rolê, você pega, passa o pano aqui, ó, limpa aqui as hachas da suspa, tá ligado? Limpa bem, limpa bem ali perto do retentor, pega e faz assim, ó, bota o pano aqui, ó, e limpa desse lado, assim, ó, passa assim, volta do retentor e limpa bem, né? Então, galera, após ter feito isso, vai entrar a parte que você vai passar a vaselina na suspa da bike. Eu vou deixar a suspa mais assim, ó, pra vocês ficarem mais fáceis de vocês verem. Então, galera, agora que vem a parte da vaselina, você pega aqui, ó, tipo, no potinho aqui, passa com o dedo mesmo aqui, ó, e passa na hacha da suspa, ó. Passa aqui, não precisa passar muito, galera, passa aqui em volta do retentor, ó, passa aqui bem. Vou até deixar a câmera aqui mais perto, pra vocês entenderem mais fácil. Passa aqui na suspa, na hacha aqui inteira, não tá lá em cima, mas essa parte aqui do começo, ó, passa aqui em volta do retentor, assim, ó. Passa aqui dentro e tal. Beleza, agora você faz a mesma coisa na outra hacha. Então, galera, esse aqui é a vaselina líquida, como eu falei. Esse aqui a gente pode passar tranquilo na hacha da suspensão, que é uma parada que é recomendado fazer, às vezes, na suspa, né? Pra limpar e tal, ela tira a terra que tá aqui dentro do retentor. E deixa a suspa mais macia e preserva mais a vida útil da hacha, né? Evitando desgaste. Mas, lógico, galera, isso aqui não substitui a revisão, velho. Não substitui. Isso aqui é um cuidado a mais pra você aumentar a vida útil, mas mesmo assim é bom fazer revisão. Entendeu? Isso aqui nunca vai substituir a revisão. Isso aqui vai aumentar a vida útil da suspa, mano. Então, galera, após ter passado a vaselina aqui nas hachas, ó, nas duas hachas, como eu falei, ó, acabei de passar. Agora é simples, mano. Vai pegar e vai ficar funcionando a suspensão. Vocês vão perceber que vai sair uma linhazinha de poeira, de terra, tá ligado? Dependendo de onde você andou. Vem aqui perto. Porque assim, ó, parece muito em cima da bike que fica funcionando a suspensão. Aqui, ó. Funciona bastante, ó. Funciona bem, galera. Funciona bastante. Dá uma volta no seu quintal aí, sei lá, funcionando a suspa. Só pra pegar bem a vaselina. Então, galera, após vocês ter dado um rolê e ter funcionado a bike, a suspa, vocês vão perceber que vai sair essas linhazinhas aqui, ó. Não sei se vai focar bem. Aqui, ó, essas linhazinhas de poeira, mano. De terra, tá vendo? Vai sair um pouquinho assim, ó. Isso aqui é normal. Às vezes sai até mais. Depende do tanto que você anda. E depende das fuspas. Se for uma suspensão igual uma boxer, uma fox, uma suspensão melhor, que tem um retentor melhor, vai sair menos. Mas, ó, ficou. Saiu um pouquinho de terra aqui, vocês estão vendo? Aí, beleza. Então, galera, após ter feito isso, vamos pegar aqui o pano de microfibra e, ó, limpar esse excesso de vaselina que ficou aqui na hacha da suspa. Você passa o dedo aqui no retentor e faz como eu falei. De passar o pano assim, ó. Pra que limpa bem a hacha. Faz aí a mesma coisa na outra. Limpa bem. Limpa bem aqui em volta do retentor pra não grudar terra de novo. Limpando bem aqui, ó. Tá pronto, galera. A bike tá pronta pra outro rolê já. A hacha da suspensão tá lubrificada agora. Tirou aquela sujeirinha que tinha aqui em volta do retentor. É isso aí, galera. Uma dica monstra aí que eu sempre faço. Por isso que todas as minhas suspensões ficam tudo bonitinho aqui, ó. Não taja desgaste nenhum. Então, é uma coisa que eu sempre fiz e recomendo. Com certeza, recomendo muito, galera. Uma outra coisa. Em vez de passar de vaselina líquida, pode ser silicone spray. Que ele até é melhor. Aí vocês compram aí vaselina líquida ou silicone spray. Eu recomendo mais silicone spray, que ele é melhor que a vaselina. Mas, se não achar, usa no mínimo uma vaselina. Já vai dar um... Nossa, a bike vai ficar bem mais top e tal. Já vai dar um grau monstro na bike. E é isso, galera. Dica monstra aí pra vocês, ó. Pra manter a suspensão sempre limpinha. E conservada, né. E não aparecer em desgaste nenhum. Como eu falei, sempre manter as revisões e fazer isso. Vai aumentar muito a vida útil da sua suspensão. É isso, galera. Like, favorito e... Falou!